Música Quem vê o Lorde assim, todo bonitão, saudável e alegre, nem imagina o estado em que foi resgatado. Ele era como qualquer cachorro de rua, né? Muito maltratado, a pelagem dele era curta, opaca, ele tinha provavelmente doenças de pele. Hoje ele vive realmente como um príncipe, recebe os melhores cuidados que a tutora pode oferecer. Apesar de ser sem raça definida e muita gente achar que não é preciso, o Lorde segue todo um ritual de beleza para ficar com pelo vistoso e brilhoso assim. Ele é mais chique que muita gente, ele faz hidratação de 15 em 15 dias, eu faço a minha e já faço a dele também. Quando eu dou banho nele, eu faço uma boa escovação, já tira bastante o excesso de pelo e um dia sim, um dia não, eu uso uma luva que eu passo nele e retiro o excesso de pelo para não ficar caindo o pelo na casa e também para ele ficar sem os pelos que já são mortos, né? O pelo pode dizer muito sobre a saúde do animal, sem contar que é um importante aliado na hora da manutenção da temperatura corporal do bichinho. Por isso, os tutores têm que ficar bem atentos, pois não é só questão de estética, é questão de higiene. Um pelo que apresenta falhas, ele é um pelo que já mostra que alguma coisa não está bem, né? O animal pode ter alguma dermatite, alguma alteração de saúde que provoque a queda do pelo. Um pelo que apresenta embolo, que está embolado, cheio de nó, ele pode mostrar para a gente que aquela pele está coçando e o animal está todo embolado porque ele está coçando. E às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Então a escovação da pelagem, na hora que a pessoa está escovando, o tutor do cachorro está escovando a pelagem, ele consegue ver muita coisa em relação à pele. Banhos e tosas são fundamentais. Na hora de usar shampoo, condicionador e até perfume, escolha sempre os próprios para os pets. A escovação tem que ser diária, né? Desembolar esse pelo, manter o pelo desembaraçado. Segundo os banhos, uma vez por semana um cão tem que tomar banho. Todo mês ele precisa fazer pelo menos uma tosa higiênica. A tosa higiênica vai tirar as sujidades dos locais que mais acumulam, tipo região perianal, que acumula fezes, genital, que acumula urina e principalmente embaixo das patinhas. O pelo que cresce embaixo das patas, ele faz com que o cão comece a escorregar e ele pode ter entorces, ele pode ter até uma luxação de um membro por causa de uma queda causada pela pelagem grande, comprida embaixo da patinha. Uma boa nutrição contribui para a pelagem. O Lorde, por exemplo, come só ração prêmio ou superprêmio e bebe muita água. Só tomo água filtrada e eu sempre estou repondo a água, não deixo muito tempo a água exposta.